Oi gente, hoje eu vim aqui decidindo compartilhar algumas novidades do meu intercâmbio Não quis deixar o canal muito parado E a bateria tá acabando Peraí Oi gente, hoje eu vim compartilhar uma novidade com vocês do meu processo de intercâmbio Que na verdade é mais um update pra manter o canal ativo Que eu fico muito angustiada quando não lanço vídeos e tal Mesmo sabendo que é chato ficar postando vídeos sem estar no intercâmbio Acho que muita gente não tem interesse de ficar vendo só mesmo quem tá no processo Ou quem pretende fazer o intercâmbio Mas eu fico muito agoniada em casa, querendo postar, mostrar as novidades, as dicas Só que acabo não tendo muita opção Então eu decidi fazer esse update Que é pra manter mais quem quer ou quem se interessa informado no que tá acontecendo no meu processo E eu venho pra dizer sobre a residência Eu tinha comentado antes aqui nesse vídeo Podem clicar aqui que vocês vão ser redirecionados Se quiserem assistir Eu tinha dito nesse vídeo que eu ia ficar na residência estudantil Que eu já estava pra fechar e tal Só que imprevistos acabaram acontecendo e eu tive uma grande surpresa Minha amiga estava prestes a ir pra Los Angeles Ela ia em início de janeiro E fechamos o intercâmbio na mesma época Estávamos muito empolgadas Porque Los Angeles também fica na Califórnia E seria dois destinos muito próximos Provavelmente menos de um dia pra se chegar em Los Angeles Eu não sei ao certo Porque quando eu fui de San Francisco pra Los Angeles Eu parei em várias cidades Então eu não sei exatamente quanto tempo de duração Eu posso deixar aqui na tela de carro Mas enfim Ela acabou tendo alguns contratempos E teve que escolher entre San Francisco e San Diego E incrivelmente ela escolheu San Francisco E eu fiquei muito feliz Porque querendo ou não é uma amiga né Todo mundo acha que sonha em viajar com seus amigos Eu fiquei bastante feliz quando descobri que ela ia E a gente estava conversando E eu comentei com ela que estava sem residência ainda Que eu estava pra fechar E ela falou a mesma coisa E depois a gente teve a ideia Porque a gente não se junta Pra unir o útil ao agradável A gente fica juntas Porque tem muita vantagem de ficar juntas Porque você acaba pagando mais barato Fica com a pessoa que conhece E dividimos o apartamento E foi isso que aconteceu A gente acabou fechando o apartamento É o Gaylord Suites Eu vou deixar o nome aqui Site, foto É um estúdiozinho bem pequeno Na verdade como se fosse um quarto-sala Tem uma mini cozinha sem fogão Sem nada muito chique Tem micro-ondas, frigobar, uma cama de casal, uma tv, um sofazinho E eu acho muito legal dividir Acaba saindo o mesmo preço da residência estudantil E você vai ter o conforto de ficar com a pessoa que você conhece Então muita gente vai achar que tem desvantagens De ficar com a pessoa E eu até falei aqui nesse vídeo Sobre as moradias de intercâmbio Que não é muito vantajoso Ficar numa casa cheia de brasileiros Porque pode prejudicar seu aprendizado lá E acabei mudando de ideia Porque eu pensei bem Existem mais vantagens do que desvantagens Nós vamos ter uma outra Se houver alguma necessidade Tipo emergência De precisar ir no hospital De saúde A gente conhece Nós convivemos aqui no Brasil Então É muito diferente de você ficar com uma pessoa Que é de outra cultura Que você não conhece Tudo bem que é legal arriscar É legal sim você ter esse choque cultural Mas eu achei interessante Poder ficar com uma pessoa que eu conheço Os hábitos Que sei que não vai levar a gente pro apartamento Fazer bagunça Enfim Tem muita vantagem Os prós e contras estão aí De qualquer tipo de residência Mas eu acho que vai ser bem legal A gente ficar juntas Até porque São duas escolas diferentes Ela vai estudar em uma E eu em outra Ela vai criar uma rede de amigos Eu vou criar outra E vai ser legal Pra quando nos unirmos Conhecermos outras pessoas Outras culturas A gente só vai ficar juntas Eu acho que praticamente à noite Porque a escola Durante a manhã ou a tarde Acho que ainda não tá certo Se eu não me engano Eles decidem lá na hora E o resto do dia Quando você ainda tá tendo aula Você sempre tem atividades Então vai ser muito difícil A gente ficar focada no português Que é a principal preocupação Das nossas famílias E de nós mesmas Porque estamos indo lá Pra falar inglês Aprender a fluência A questão da limpeza Tem um adicional São 200 dólares a mais Se quisermos É uma limpeza Por semana E a gente achou Desnecessário Porque com 200 dólares A gente pode comprar Materiais E fazer uma geral Por semana Que vai sair bem mais barato Então eu acho que é tudo Questão de adaptação E saber né Onde você vai botar Seu dinheiro Onde você vai gastar A desvantagem do apartamento É que não tem internet Então isso me deixou Bastante preocupada no início Mas depois eu vi Que tinha internet No lobby Nos lugares assim Onde tem maior movimento E também lá A gente vai ter o plano né E eu pesquisei bastante Sobre os planos E falaram que a 4G É muito boa a internet Então eu acho que vai dar bastante Pra satisfazer As nossas necessidades E quando eu quiser subir Um vídeo no YouTube Seja de vlog De passeio Como eu vou fazer Ou eu pago um adicional Pra botar a internet No quarto Ou então Desse faço minhas coisas Lá embaixo Eu acho que pra tudo Tem uma solução E nem tudo vai ser perfeito né Porque a gente Sacrificam as coisas Pra ter outras Como por exemplo A localização do Gaylord É muito boa Fica tanto perto Da escola de Duda Quanto da minha É aproximadamente 20 minutos de caminhada E 15 de transporte público Então pra gente Foi uma maravilha Porque é perto da Union Square Uma das maiores praças de lá E um dos pontos turísticos Principais Tem muitas lojas Mercados Farmácias Então é uma facilidade enorme Pra gente E foi isso Assim basicamente É um update Dessa novidade né Que foi Ter escolhido o apartamento Que vamos ficar Ele na verdade É um estúdio Como eu já disse Quarto sala Bem pequenininho Mas que vai satisfazer sim As nossas necessidades Que nós dois somos estudantes A gente não vai ficar fazendo Grandes coisas Dentro do apartamento Eu pretendo gravar um vídeo Com Duda Eu acho muito difícil Ela aceitar Mas eu espero que ela aceite E também com outra amiga minha Que morou com casa de família Durante seis meses Se eu não me engano E eu vou pedir pra ela Contar um pouquinho A experiência E saber né A diferença de morar De uma casa de família Pra outras pessoas Que moram em residências Ou moram sozinhas E dividem apartamento Como eu vou dividir Enfim De novidade é isso Mesmo que eu tenho pra contar Foi só pra Como eu falei Manter o canal ativo Porque Eu gosto muito De ver diário De intercâmbio E Mesmo que a pessoa Ainda não esteja lá No destino Eu gosto de saber Como foi feito o processo Como ela tá trabalhando Pra conseguir As coisas certinhas Até o dia Sobre o visto Eu vou renovar Meu visto de turista Porque eu não precisei Do visto de estudante Porque eu não vou ter O que é necessário Pra o visto de estudante Que é uma carga horária Específica E um período de tempo também Que é acima dos três meses Como eu já disse Em outras vidas Eu dividi minha estadia E isso acaba tornando O visto de estudante Inútil pra mim Porque eu vou realmente Ter que ir com o visto de turista Eu vou renovar E já mandei Já preenchi meu formulário Eu contratei Minha empresa terceirizada Pra me ajudar Eles pedem o formulário Documentos E só falta entregar Os documentos lá Que eu pretendo ir Essa semana E é isso Quando eu for tirar o visto Eu tento vlogar Mostrar um pouquinho Como é que funciona Se eu conseguir Se for permitido Mas então é isso Se vocês curtiram Cliquem aqui Por favor Tenha uma mãozinha assim E outra assim Por favor Cliquem no gostei Pra ajudar a divulgar O vídeo Porque eu acho muito legal Pra quem gosta De diários de intercâmbio Para os meus amigos Que não são inscritos No meu canal Por favor Criem uma conta Deem like Se inscrevam aqui Aqui eu acho que se inscreve Você se inscreve no canal Porque você assiste primeiro Vai aparecer lá Na sua página principal E também Compartilhem Comentem Se quiserem um visto Sobre Um visto Se quiserem um vídeo Sobre a diferença De vistos De turistas Se tiver alguma dúvida Podem pedir Que eu faça Porque eu pesquisei muito Falei com o meu consultor Da CI Falei com outras pessoas Especializadas Podem me deixar Nos comentários Que eu ajudo Ó gente Ainda não acredito Que eu perdi o outro vídeo Ai velho Eu passei Trinta minutos Falando aqui Sozinha Tchau